Olá pessoal, cá estou eu mais uma vez para fazer um novo vídeo. Como o Prometido é do Vito, eu tinha dito que no próximo vídeo faria a falar de suplementos alimentares. Ora bem, como a senhora, o senhor sabe, e penso que devem saber, não é? Ou tenham ouvido falar, que os médicos aconselham, médica médico aconselha as pessoas a partir dos 30 anos a tomar suplementos vitamínicos. Porque os suplementos têm muitas vitaminas e vêm nos dar a proteção que o nosso corpo, o organismo, o sistema imunitário necessita. Porque infelizmente, como já vos falei em vídeos anteriores, tudo o que nós ingerimos hoje, pessoal, muitas das coisas, mesmo legumes, frutas, está tudo contaminado. E não têm as vitaminas suficientes para nos dar essa proteção, para evitar que o nosso corpo tenha surpresas, tenha facilidade de vir a apanhar vírus e bactérias, ou problemas, constipações, etc. Portanto, por isso, os médicos, o médico é médico, principalmente cardiologista, nutricionista e nutrólogo, eles aconselham a todas as pessoas a tomarem suplementos vitamínicos. Para que tenham essa proteção, para que o seu sistema imunitário esteja protegido e livre de apanhar essas bactérias tão facilmente. Portanto, o que é que eu vos trago aqui hoje? Hoje trago-vos um gel no Bivion, lógico, que é da empresa que eu trabalho, não é a empresa que eu trabalho, é dos produtos da empresa em que eu tenho estado a trabalhar, da L&R. No caso, são muito bons, porque destes eu tenho a certeza já e a garantia que são ótimos, derivado a pessoas que estão consumindo e estão felizes da vida, satisfeitas e saudáveis, graças a Deus. E têm a ver os benefícios, os resultados que são benéficos na vida delas, não é? Então, por isso, graças a Deus, tenho muita gente a comprar estes gels de Bivion. E já tenho também alguns testemunhos nos meus vídeos anteriores de pessoas que estão a tomar. Eu hoje venho a falar de um gel Bivion que eu não tomei ainda, embora tenha tomado os outros, já tomei, já experimentei todos, são ótimos. E eu não tomei ainda este, mas espero brevemente vir a tomá-lo também. Daqui a mais uns dias também, não posso estar também só tomar, se eu estou a tomar um, não posso vir a tomar outro, tomar dois ao mesmo tempo. Quando acabar aquele, pois, certamente, no fim de um tempinho, descansar um bocadinho, vou tomar este. Bom, isto para que serve? Eu vou mostrar aqui a garrafinha, venho a falar do gel Bivion One. Está a ver? É um gel Bivion numa garrafinha de um litro. Toma-se três tampinhas, três vezes por dia, dentro de um pouquinho de água ou sumo de fruta, sem gás, ou sumo que a senhora quiser. E todos os dias, três vezes por dia, todos os dias. Se quiser tomar só duas, também só pode tomar duas. Ou se quiser pôr três tampinhas numa garrafinha de 50, de meio litro de água e levar para o seu trabalho e beber durante o dia, também é muito bom. Ora bem, Fátima, que benefícios tem esse gel? Eu vou já vos explicar que benefícios tem muito bons para pessoas que têm problemas. Se a senhora tem asma, se a senhora tem bronquite, aconselho, sinceramente, a tomar este gel. Eu vou vos dizer que as indicações que eles têm, têm aqui no livrinho. E também vou-lhes mostrar o carinho de onde eles são, os ex-dusos, são analisados. Oh, meu Deus, agora o nome fugiu completamente. De onde os médicos vêm, porque isto são produtos analisados por médicos formados e cientistas de topo que analisam estes produtos, onde na empresa, eu esqueço-me agora o nome pessoal, onde eles são analisados, na Alemanha, é onde se analisa também as medicações de farmácia. E aqueles que são benéficos, são bons, são considerados ótimos para vender às pessoas, eles automaticamente colocam um carimbo, que é este carimbo que está aqui, vou mostrar novamente, para dar o livramento para que seja vendido e apto para consumir às pessoas que o queiram assim tomar. Ora bem, para que serve o gel bíblum? Este gel bíblum, o que é que ele vem fazer na sua vida, no seu corpo? Ele vem reduzir o colesterol, reduz o índice da diabetes, estimula o sistema imunitário, gripes, sinusites, bronquites e outras, regula o ritmo cardíaco e a tensão arterial, regula a produção de sabáquia, da acne, e também regula o ciclo celular, acelera o metabolismo, elimina toxinas, promove a regeneração celular interna, úlceras e gastrites. Ele promove isso, limpa e faz, protege para que a pessoa não venha a ter, e dá-lhe força para que a pessoa, há proteção que é devida para a pessoa não ter esses problemas. Ele também trata de doenças intestinais e inflamatórias, obstipação, eliminando vírus e bactérias. E facilita a digestão, melhora a visão, nos nossos olhos, melhora, ajuda a combater problemas respiratórios, asma, alergia, bronquite e etc. Isto é um loucuro cabeludo. Portanto, é como eu dizia, se o senhor tem asma, tem bronquite, é muito benéfico este gel bíblum, porque ele vai evitar de você ter ataques de asma, como costumam dizer, e ataques de tosse também. Ele é ótimo, pessoal, ele é feito com mel e alívera. Portanto, é ótimo para a sua saúde. Caso a senhora queira adquirir e não saiba onde pode mandar uma mensagem para mim no Facebook em privado, ou mesmo no YouTube, por baixo do vídeo, a fazer a pergunta onde pode adquirir, porque eu não sei onde a senhora ou o senhor mora, não é? E eu terei todo o gosto em indicar-lhe onde a senhora pode se dirigir, ou então eu entrei em contato com um colega meu que vende estes produtos, do sítio onde a senhora mora, e terei todo o gosto em indicar para que ele vá fazer essa venda. Portanto, caso a senhora queira tenha alguma outra dúvida, pode perguntar que eu terei todo o gosto em responder. Se morar aqui na zona de Faro, ou Vila Moura, Quarteira, ou Lé, ou Chaveira Albufeira, pode entrar em contato comigo sim, que eu terei todo o gosto em lhe vender, ou outro colega meu também, vende, se a senhora não me quiser comprar a mim, irá outro colega vender, fazer a venda à senhora, para que a senhora fique bem servida e tenha a garantia da sua saúde mais protegida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço para não vos esquecer de colocar um joinha por baixo aqui do meu vídeo, e inscrevam-se no meu canal pessoal, que eu terei todo o gosto em vos ter como meus amigos, tanto no Facebook como no Youtube. E estão-me ajudando, não é? Se vocês vão fazer isso, estão-me ajudando a mim também. Portanto, desde já me despeço de vocês, deixando um grande beijão, tudo de bom, que Deus vos abençoe, até ao próximo vídeo, e saiba que melhores dias da sua vida estão por vir. Um beijo, tchau. Tchau. Tchau.